Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje tirado do capítulo 5 de São João, Jesus entra numa polêmica com os judeus a respeito do repouso no sábado. De fato, Jesus acaba de curar um homem que estava doente há 38 anos e ali ele fez esse prodígio, esse sinal no sábado. E esse discurso de Jesus que nós lemos no Evangelho de hoje nos dá a ocasião de refletir a respeito da fé cristã mais fundamental, mais básica, que é a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou Jesus não é somente um líder que fundou uma religião, Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Agora, essa doutrina, que é a doutrina fundamental do cristianismo, é exatamente ela que é mais contestada no mundo atual. Por quê? Por uma razão muito simples. Nós estamos num mundo em que se planeja fazer uma união de todas as religiões e colocando-as todas no mesmo nível. Ou seja, as religiões são todas importantes, cada uma dessas religiões, segundo dizem, colhe um aspecto da verdade de Deus. Então, digamos assim, Deus é tão grande, tão difícil, tão inacessível que a mente humana não é capaz de captar toda a sua verdade. Então, as várias religiões captam pedacinhos dessa verdade. É a famosa parábola do elefante e dos cegos. Cinco cegos que nunca viram um elefante, elefante, de repente, vão lá, terão a sua experiência de elefante. Um vai e abraça a pata do elefante e diz, o elefante é como uma coluna. O outro abraça a tromba do elefante e diz que nada, parece uma coisa esponjosa, como uma mangueira. O outro abraça a cauda do elefante e diz que nada, o elefante é como se fosse um pequeno chicote com um pompom na ponta. O outro abraça a presa do elefante, o marfim, e ali ele diz, não, o elefante é duro, rígido, vocês estão todos errados. O outro abraça a orelha do elefante e diz que o elefante é como um couro. E assim começam a brigar entre si os cinco cegos, cada um colheu um aspecto do elefante. Na verdade, nenhum deles está errado. O elefante é tudo isso, mas é muito mais do que tudo isso. Então, essa ideologia conciliadora das várias religiões, dizem, o cristianismo ele colhe um aspecto de Deus. O islamismo, outro aspecto, o budismo, outro aspecto, o xintoísmo, outro aspecto e nenhuma das religiões precisa se degladear uma com a outra porque são todas verdadeiras, cada um acolheu um aspecto de Deus. Mas existe um problema. De todas essas religiões existe uma que diz que Deus se fez homem. E aqui está o ponto de polêmica. Por quê? Porque eu posso dizer que Maomé colheu um aspecto de Deus porque Maomé não é Deus. Que Buda colheu outro aspecto de Deus porque Buda não é Deus. Que Confúcio colheu um outro aspecto porque Confúcio também não é Deus. E que na doutrina espírita, os espíritos colhem um outro aspecto porque esses espíritos que se revelam não são Deus. Mas nós, cristãos, temos uma pretensão enorme. Jesus não é um profeta de Deus. Jesus não é um iluminado. Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Jesus é Deus em pessoa. E, portanto, nós não podemos dizer que Ele colheu um aspecto de Deus porque Ele é Deus. E aqui está feita a polêmica. O que nós, cristãos, podemos fazer com tudo isso? Em primeiro lugar, vamos ter muita paciência e não vamos fazer aqui a Terceira Guerra Mundial. Mas nós precisamos nos manter firmes nesta fé de que Jesus Cristo é Deus. E não vamos agora adaptar a verdade que Deus revelou simplesmente para sermos aplaudidos pelo mundo que nos rodeia. No mundo que nos rodeia. Isso já foi visto e já foi vivido há séculos atrás. Quando o panteão dos deuses em Roma acolhia todos os deuses, os cristãos disseram que o nosso Deus não é mais um no panteão. É o único. Portanto, os cristãos foram perseguidos e derramaram o seu sangue durante três séculos. Mesmo que tenhamos que derramar o nosso sangue por Cristo, professemos a fé e não deixemos de atestar. Ele e o Pai são um só Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.